Dia de baile, tudo muda e o menor tá tranquilão Tá de maconha, de lança, black lance, de copão Se você não acredita, tu preste atenção Só bandido dançarino que tá fora do plantar Dança mais que o Michael Jaxen tá até de glock na mão Vai sarrar de mão na mulher dois alemão Pensa mais que o Michael Jackson tá tente e Glock na mão Vai sarrar de mão na mulher dois alemão Vai sarrar de mão na mulher dois alemão Dia de baile tudo muda e o menor tá tranquilão Tá de maconha de lança, black lance de copão Se você não acredita, tu prete atenção Só bandido dançarino que tá fora do plantão Abiscaroto, 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 abiscaroto Dança mais que o Michael Jackson tá tente e Glock na mão Vai sarrar de mão na mulher dois alemão Dança mais que o Michael Jackson tá tente e Glock na mão Vai sarrar de mão na mulher dois alemão Vai sarrar de mão na mulher dois alemão